Olá, meu amigo. Que bom poder ver você outra vez. E pelo que eu vejo, você não está sozinho, você está com a sua família. Você trouxe alguém para estudar conosco. Você está certo. Essa é a maneira correta de agir. Sempre que aprendemos alguma nova verdade, nós precisamos passar adiante. Isso é o que Deus espera de você. Que você consiga falar todas as coisas que foram enchendo o seu coração. Eu quero dar as boas-vindas para você que veio a primeira vez no nosso programa Apocalipse, Medo ou Esperança? Nós teremos muitas respostas aqui. Ao estudarmos a palavra de Deus, será como se alguém estivesse abrindo as cortinas do tempo e nós pudéssemos estar vendo atrás das cenas, enxergando o que significam todos aqueles símbolos. Perguntas como, quem é a besta do Apocalipse? Quem é o 666? Como será que vai ser o dia da volta de Jesus? E tantas outras perguntas, a palavra de Deus é capaz de nos responder. Aqui nós encontramos, na palavra de Deus escrita, todas as coisas que precisamos entender para estes últimos dias da história da Terra. Mas nós não podemos abrir a Bíblia sem antes falar com o nosso Deus e pedir que Ele nos inspire. Você se recorda, a última vez que nós estudamos, que nós vimos que o Espírito Santo é quem nos ensina, que nos faz compreender as verdades claras de sua palavra? Agora, antes de abrirmos a Bíblia, eu vou orar com você. Vou pedir a Deus que me ilumine e que ilumine você também. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai, nós louvamos o teu nome pelo dom do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos porque temos a sua palavra e porque temos também, Senhor, a bênção de sermos abençoados por teu Santo Espírito para nos fazer entender todas as palavras da tua Santa Palavra. Nos ensine, Senhor, nós queremos aprender. Abençoe também essa pessoa que está em casa, para que ao abrir a palavra de Deus, ela possa ser iluminada e possa encher o coração de toda a esperança que Jesus deseja que nós tenhamos. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Mas você sabia que o Apocalipse também diz que Jesus vai voltar? Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo é o personagem central do Apocalipse, a segunda vinda de Cristo em glória e majestade é o acontecimento mais importante deste livro profético. Cada cena desse estremecedor drama profético do Apocalipse aponta para o retorno de Jesus. É a culminação do grande conflito entre o bem e o mal. É o momento em que Satanás será acorrentado e finalmente destruído. Mas você já se perguntou, meu amigo, segundo a revelação de Apocalipse, quantas pessoas irão ver a volta de Jesus? Apocalipse 1. Abra sua Bíblia comigo. O verso é muito interessante, porque nos faz entender como é que é que vai ser este momento. Apocalipse 1, verso 7, diz o seguinte. Vede, ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que o trespassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Quantos vão ver a volta de Jesus? Todos. Todo olho o verá. Isso não é interessante? Você não já ouviu alguma vez alguém dizer a respeito da volta de Jesus de que algumas pessoas não vão ver? A Bíblia que em Apocalipse diz que todo olho vai ver. Guarde essa informação com você. O retorno de Cristo em glória e majestade é também a bem-aventurada esperança de toda a Bíblia. No livro de Tito 2, verso 13, nos fala que aguardamos a bem-aventurada esperança de Jesus. Mas o Novo Testamento se refere à volta de Jesus num versículo em cada 11. E um grande historiador, Moody, dizia que na Bíblia toda há 2.500 referências a esta volta do Senhor Jesus. Uma das impressionantes descrições está em Apocalipse 19, verso 11. Olha só o que diz aqui. Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Não é interessante isso? Continua lendo até o 16. Os seus olhos eram como chamas de fogo. O que você lembra? Não é a descrição que João deu em Apocalipse 1 sobre Jesus? Lembra o brilho dos olhos de Jesus? E sob a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Essa questão do nome que Jesus carrega, que ninguém sabe senão ele mesmo, é um nome com um significado tão sério, tão sério e tão profundo, que só ele que sentiu esse significado consegue compreender. Um dia você e eu teremos novos nomes no céu. E o nosso nome será de acordo com a experiência que vivemos nessa terra. Mas continue lendo a respeito da volta de Jesus. Estava vestido com um manto salpicado de sangue e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Nós já estudamos a respeito disso. Quem é o Verbo de Deus? Jesus Cristo. Continua. Seguiam-no os exércitos do céu, em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é gloriosa essa maneira de explicar a volta de Jesus? Mas lembre-se, o Apocalipse foi todo escrito em símbolos. Aqui existem muitos símbolos. Guarde na sua mente o fato de que Jesus vai voltar com toda essa glória. O que mais nós precisamos saber? Você se impressionaria a saber que Satanás vai tentar imitar a volta de Jesus? Isso não te surpreende? Isso é uma ideia interessante de pensar que Satanás vai tentar imitar a volta de Jesus. Ele já fez isso quando ocorreu o primeiro advento. Apesar de não existirem nada menos do que 300 profecias no Antigo Testamento sobre a primeira vinda de Cristo, Satanás conseguiu fomentar a ignorância e o erro e o desinteresse. E o povo foi tomado de surpresa sem se preocupar. Aí quando os discípulos estavam ao redor dele, começaram a fazer perguntas. Jesus, quando que vai ser a sua vinda? Então Jesus fez a seguinte advertência. Vai lá em Mateus 24, verso 4 e 5. Respondeu-lhes Jesus, Acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo e enganariam a muitos. Hum, você percebeu que o próprio Jesus disse que pessoas iam imitar a Jesus Cristo, iam dizer que era o Cristo? Quem que você acha que vai fazer esse tipo de coisa? Ainda que alguns seres humanos se digam que são Jesus Cristo, você sabe que poder está por trás deles. Não é Jesus. Por quê? Porque a gente sabe que quando Jesus viesse, todo o olho veria. Que classe de espíritos faria esses grandes enganos? O Apocalipse responde. Apocalipse 16. Vai e volta em Apocalipse. Você precisa entender mais essa verdade. Apocalipse 16 nos traz uma clareza muito grande. Quem seriam esses espíritos que fariam esses sinais? Apocalipse 16, verso 13 e 14. Então vi três espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos do que mesmo? De demônios, operadores de sinais, que vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Você se surpreende de pensar que Satanás vai imitar a volta de Jesus e vai ao encontro de todos os reis do mundo, todos os presidentes, para tentar enganá-los dizendo que é o Cristo? O maior desejo de Satanás sempre foi que ele fosse adorado. Você já pensou ele vindo todo majestoso, imitando Jesus Cristo em todos os detalhes, fazendo-se passar por Cristo para que toda a humanidade se ajoelhe na frente dele? Isso é sério, não é? É muito bom você entender isso antes, para que você saiba exatamente como agir. Mas quem haveria de transformar-se em anjo de luz? E o que vai acontecer com este ser que vai transformar-se em anjo de luz quando Jesus Cristo voltar? Vai em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios te dá essa resposta. 2 Coríntios 11. Aqui nós encontramos claramente no verso 14 o que é que Jesus Cristo mandou que nós ficássemos atentos. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Queridos, essa quantidade imensa de pessoas aqui e acolá dizendo que são Jesus, ainda não é o próprio Satanás. São imbuídos por Satanás, são movidos por Satanás, mas ainda não são Satanás. O próprio Satanás vai se transformar em anjo de luz e vai tentar imitar a volta de Jesus. E segundo o Tessalonicenses, vai um pouquinho para frente, no capítulo 2. Segundo o Tessalonicenses, capítulo 2, traz outra informação interessante sobre isso. Capítulo 2, o verso 8 a 10. Lê junto comigo. Jesus vai aniquilá-lo com o sopro da boca dele quando ele voltar. Isso são fatos muito interessantes, que vocês precisam guardar com todo cuidado para que isso fique na memória todas as vezes que você tiver que pensar a respeito da volta de Jesus. Mas Jesus Cristo mesmo fez uma declaração a respeito de sua vinda, dizendo que não seria secreta. Nesse ponto, eu quero que você fique muito atento, porque uma quantidade muito grande de pessoas no mundo comentam que Jesus vai vir de forma secreta e vai levar algumas pessoas primeiro. Você já ouviu falar a respeito disso? Então leia a sua Bíblia em São Mateus 24. Por favor, eu preciso que você abra a sua Bíblia. Se você quiser, eu posso esperar que você vá buscar. É muito importante que você olhe na Bíblia do lado de alguém que está aí perto para que você entenda. Porque veja bem, nós estamos estudando que Jesus vai voltar, mas que o inimigo vai tentar imitar a volta de Jesus. E você precisa compreender como saber qual que é o verdadeiro. São Mateus 24, verso 23 a 27 diz o seguinte. São Mateus 24, 23 a 27. Leia junto. Diz o seguinte. Então se alguém vos disser, olha, ali está o Cristo, ou está ali, não lhes dei crédito, pois surgirão falsos Cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível fora enganaria até os escolhidos. Agora presta atenção nesses próximos dois versos. Prestai atenção, eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, olha, ele está no deserto, não saiais. Se disserem que está no interior da casa, não acrediteis, pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Onde estiveram os cadáveres, aí estarão os abutres. O que Jesus quis dizer com isso? O que existe de escondido na ideia de um relâmpago que sai de um lado da terra e vai até o outro lado da terra? A vinda de Jesus, lembre-se que nós estudamos que todo olho vai ver e todo olho vai ver na mesma hora. Será como um relâmpago que ultrapassa a terra inteira? Todos vão ver ao mesmo tempo. Como? Você vai estudar, vai aprender a respeito disso. A essa altura de nosso estudo poderiam surgir algumas perguntas lógicas. Será que Jesus vai vir assim de forma pessoal, como eu e você? Será que ele vai vir de forma real? Será que ele vai vir de forma visível? As pessoas pensam que não. Alguns dizem que é só o olho da fé que vai ver Jesus. Você já ouviu falar a respeito disso? Pois eu quero lhe dizer que vai ser de forma pessoal. Abra sua Bíblia em Atos 1, 11. Abra sua Bíblia em Atos 1. A Bíblia nos dá essas informações? Eu não posso dizer por mim mesma. Lembre-se, nós estamos estudando o que Deus deixou escrito na palavra de Deus. Atos 1, verso 11. Você se lembra quando Jesus esteve aqui na terra com os discípulos? E depois ele foi embora para os céus. Está lembrado dessa situação? Ele estava com os discípulos ali no Monte das Oliveiras, conversando e dando instruções para os discípulos, quando de repente Jesus foi levantado no meio deles. Essa ocasião, dois anjos vestidos de branco, estavam ali do lado dos anjos e comentaram algo que eu quero ler agora aqui na Bíblia para você. A nossa pergunta é se Jesus virá de forma real. Então, veja o que está escrito aqui em Atos 1, 11. Veja o verso 10 um pouquinho antes. Diz o seguinte. Estando eles com os olhos fitos no céu, eles são os apóstolos, tá? Estando eles com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, de repente junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, Varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, voltará do mesmo modo como o visto subir. A Bíblia diz que Jesus vai voltar da mesma maneira que ele foi visto subindo. Outra passagem que ilumina nosso entendimento, está em 1 Tessalonicenses 4, 16. Eu gosto muito dessa passagem. Abre lá em 1 Tessalonicenses. Eu faço questão que você veja. Essas são indicações que Jesus nos deu na sua palavra, para que nós não sejamos enganados quando o inimigo vier, trazer toda a contrafação, todo o erro. 1 Tessalonicenses 4, 16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O que você entendeu? Esquece essa situação da ressurreição. Grave o fato da volta de Jesus. Existe alguma coisa de escondido? Em, o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, não tem nada de escondido. Será um caso, um acontecimento muito grande? Eu quero lhe dizer uma coisa. Há seis mil anos, Jesus está programando a sua volta. Durante os seis últimos mil anos, Jesus está fazendo cada detalhe. Você acha que Ele vai vir escondido? Algo que Ele está se preparando para fazer para você e para mim? É importante que você observe esses detalhes. Olha bem, será que Jesus vai vir em forma real? Será que Ele vai vir com um corpo como você e eu? Nesse ponto, eu quero que você preste atenção no detalhe. Algumas pessoas pensam que Jesus é um Espírito. Nós somos o povo, os cristãos, que temos um Deus que está no céu, representante nosso em carne e osso. Jesus Cristo foi para o céu no mesmo corpo, o corpo real e glorificado que Ele possuía. Agora, leia isso em São João 20. Dá uma olhada nisso. São João 20, verso 24 a 29. João lembra que é o escritor do Apocalipse? São João 20. Você não pode esquecer esses detalhes para que você possa ficar atento aos detalhes do que você precisa ver. São João 20, verso 24 em diante. Olhe bem. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com eles quando veio Jesus, porque Jesus tinha vindo até onde os discípulos estavam, mas Tomé não estava junto naquela ocasião. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos cravos em sua mão e não puser ali o meu dedo e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Oito dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro da casa e Tomé então estava com eles naquela ocasião. Jesus, então, quando as portas estavam trancadas, entrou e logo apresentou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Imagina que bonito. O Senhor Jesus apresentou-se no meio dos discípulos. Olha, então disse Tomé, então ele disse, Jesus disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus operou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos nesse livro. Ele tinha carne como eu e ossos como eu e assim ele subiu aos céus. E eu te convido a ver também São Lucas 23, versos 50 e 51 em diante. Diz o seguinte, Ora, havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, da Judéia, e esperava o reino de Deus. O que esse homem fez? Chegando a ele a Pilatos, pediu-lhe o que mesmo? O corpo de Jesus. É uma coisa interessante. Jesus tinha corpo como você e eu. E também em Atos 1, dá uma olhadinha, vai lá para frente em Atos 1. Você vai encontrar uma outra declaração interessante dos próprios anjos a respeito de Jesus. Atos 1, 11, diz Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu ouviste subir. O mesmo Jesus que foi subir ao céu vai voltar da mesma maneira. Será que vai ser em forma visível? Será que ele vai vir de forma visível? Nós já estudamos isso. Em Apocalipse 1, 7, diz Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Sim, será em forma visível. Agora, quem que vai acompanhar Jesus quando ele voltar? E o que que farão esses acompanhantes? Isso, desde quando eu era criança, me fazia ficar muito feliz toda vez que eu pensava nisso. Meu pai sempre explicou isso para nós. Em São Mateus 24, diz a respeito de quem vão ser os acompanhantes de Jesus e o que que eles vão fazer. Mateus 24, o verso 31. E eu queria que quando você lesse isso, você também nunca mais se esquecesse. Mateus 24, 31. Lê desde o 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Agora veja o 31. E ele enviará os seus anjos com grande canglor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro cantos da terra de uma a outra extremidade do céu. Isso não enche o seu coração de alegria? Os anjos de Jesus recolherão todos os escolhidos, os fiéis. Os que morreram amparados pela graça de Deus, havendo aceitado a Jesus como seu Salvador e Mediador, irão ressuscitar. Aonde eu encontro essa informação? Por isso que eu te pedi que você guardasse a informação que nós lemos anteriormente. 1 Tessalonicenses. Abra de novo na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Dê uma olhadinha que coisa interessante. Quem morreu acreditando no Senhor Jesus? Essa informação é preciosíssima, que nos faz compreender coisas muito sérias a respeito da volta de Jesus. Segundo 1 Tessalonicenses 4, desculpa, 1 Tessalonicenses 4, verso 13 em diante. Veja. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aqueles que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Mas se você vai pensar, vai vir junto com Ele? Não, ó. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que é preceder? Nós não vamos antes daqueles que estão dormindo. É isso que diz a sua Bíblia. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ora, meu amigo, se nós já tivéssemos pessoas morando lá no céu, por que Jesus iria precisar voltar para ressuscitá-las? Isso você deve guardar na sua memória. Mas os mortos vão ressuscitar no dia que Jesus voltar. Aqueles que morreram acreditando em Jesus e formarão o mesmo grupo com os fiéis, os crentes em Jesus Cristo, que vão estar vivos. Todos nós ascenderemos nas nuvens para estar para sempre com o Senhor. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 17. Olha o que está escrito aqui. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nas nuvens, nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa ascensão só será possível porque o Senhor transformará nosso corpo à semelhança do que Ele tinha quando Ele subiu ao céu. Onde está escrito isso? 1 Coríntios 15, verso 51 em diante. Vamos ler juntos. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos ou nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, aquela trombeta que nós lemos em Tessalonicenses. Pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Meu amigo, isso é esperança, a verdadeira esperança que Jesus quer dar para mim e para você. De acordo com a revelação que Jesus Cristo faz lá em Apocalipse, a vida do Senhor Jesus Cristo será uma bênção. Mas para que ele vai voltar? Qual é a intenção de Jesus em voltar? Abrem Apocalipse de novo. Apocalipse 22, verso 12. Eis que cedo venho. E eu preciso fazer uma pausa aqui para te explicar algo. Essas são palavras do próprio Jesus. Apocalipse 22, 12. É Jesus falando. Diz o seguinte. Eis que cedo venho. A minha recompensa está comigo para dar a cada um. segundo a sua obra. Aí você pode ficar pensando, nossa, mas eu não tenho agido corretamente. Eu não tenho feito o que Deus pede. Eu louvo a Deus porque ainda há tempo. O Senhor Deus quer abençoar você. Jesus quer cuidar da sua vida, quer lhe dar força. E você sabe, vai haver dois tipos de pessoas quando Jesus Cristo voltar. Uma chamada justa, outra chamada de ímpia. Qual será a reação dos infiéis e dos justos diante da vinda de Jesus? Em Apocalipse nós temos isso. Apocalipse 6. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 6 e você vai encontrar a reação dessas pessoas. Apocalipse 6, verso 14 a 17. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Guarde essa informação. E os reis da terra, os grandes, os chefes, os militares, os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam na rocha e nos penhascos e nos rochedos. E diziam aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos esconda do rosto daquele que está sentado no trono, daquele que vem com a ira do cordeiro. Isso vai dizer as pessoas que são infiéis. E as pessoas fiéis? O que elas vão dizer? Vá na sua Bíblia em Isaías 25. Eu faço questão que você leia isso, porque esta será a sua exclamação naquele dia. Você está aprendendo a servir ao Senhor. Você estará de pé naquele dia com o rosto levantado para o céu. Isaías 25, o verso 9 e 10. Dá uma olhada o que os justos vão dizer. Naquele dia se dirá, certamente este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Nele confiamos e Ele nos salvou. Este é o Senhor, nele confiamos. Na sua salvação exultemos e nos alegremos. Deus deseja que você aprenda coisas grandiosas e que esteja em pé junto com os fiéis naquele dia. Note, a diferença não obedece discriminações. Essa determinada diferença é pela aceitação ou rejeição de Cristo. Essa revelação foi feita por Jesus Cristo no livro de Apocalipse quando disse claramente que Jesus espera que seus fiéis obedeçam a sua lei e obedeçam aquilo que Ele deseja que seja feito. Que o Senhor Jesus Cristo encha o seu coração. Que o Senhor Jesus Cristo fortaleça a sua vida de tal maneira que não sobe absolutamente nada nessa terra para que Ele possa mudar na sua vida. Que você já possa viver nessa terra como se estivesse vivendo no céu. No nosso próximo estudo nós vamos entender o que Jesus vai fazer depois que Ele for embora para o céu conosco. O que vai acontecer com os infiéis? O que vai acontecer com eles? Esteja conosco na próxima semana. Nesse momento eu quero orar com você para que você traga mais pessoas. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai louvado e bendito seja o seu nome para sempre. Nós te agradecemos pela esperança do retorno de Jesus. Ele é a nossa esperança. Nele estamos aguardando o Senhor. Queira abençoar essa pessoa que está nos ouvindo para que ela possa da próxima vez estar conosco também. E abrindo a Bíblia entender qual é a sua vontade até o dia de Jesus Cristo voltar. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Até a próxima.